O tema de redação, veja o que já caiu no Enem. A redação representa 20% da nota final do candidato do Enem. Ela é que é completamente pelo resultado de ciências humanas e tecnologia, assim a natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, linguagem de código e suas tecnologias. O exame utiliza a variação do texto desde a sua primeira edição. Em 1998, de lá para cá, a prova mudou bastante e passou a ser a principal porta de entrada para a Universidade do país. O tema da redação, no entanto, continua um foco social, com as exigências a seguir na norma culta e da linguagem a respeitar os direitos humanos. Os temas não costumam se repetir apenas em questão do trabalho. O desmatamento foi utilizado duas vezes, mas dessa forma diferentes. Mesmo assim, é importante tentar, para o tipo de proposta cobrada no Enem, deixar uma boa preparação em se inscrever na dissertação, nos temas antigos. Conver os temas de redação de todas as edições. O tema do Enem de 1998, viver e aprender, cidadania e participação social, direito de crianças e do adolescente. Como enfrentar esse desafio social? Desenvolvimento da preservação ambiental com a concilia e interesse de conflito. Direito de votar, violência da sociedade brasileira, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos dos meios de comunicação. O trabalho infantil na realidade brasileira, o poder da transformação da leitura, o desafio de conviver com a diferença, a máquina de chuva da Amazônia. Qual efeito em nós são todos corruptos? Valorização do idoso. Ajuda humanitária. O trabalho de construção de dignidade humana. Viver em rede no século XXI. O movimento migratório do Brasil para o século XXI. Legenda Adriana Zanotto